muito boa tarde crianças é para quem não me conhece deixa eu me apresentar que hoje eu sou convidada de uma página nova chamada vamos comer muito obrigada Bruno pelo convite por estar fazendo essa live nessa página e como talvez muitas pessoas dessa página não me conheçam e muitas pessoas também me conhecem então vou me apresentar para quem não me conhece é meu nome é andréia eu sou cake designer de santa catarina e do cursos de bolos artísticos hoje vou dar uma pequena mostra do meu trabalho para vocês tá qual é o foco do meu trabalho primeiro eu só trabalho com chantilly e recheios gourmets é isso que eu ensino nas minhas lives e nas minhas aulas práticas e nos meus cursos online é isso que eu ensino vou mostrar um pouquinho para vocês um pouco do meu trabalho que é todo feito em chantilly tá bom outra coisa importante que eu quero que vocês saibam quem não me conhece tá provavelmente você também pode estar assistindo minha lá minha live no canal do youtube que nós vamos mandar para lá também tá é a minha forma de trabalhar e de ensinar é muito simples tanto que eu vou te ensinar uma decoração hoje muito legal feita apenas com dois bicos 1m vou um bico fácil de adquirir que é o curinga da confeiteira e são os dois bicos mais importantes na confeitaria ok pode focar o bolo tom o tom 107 o tom vai lendo para vocês tá é ele as perguntas de vocês é o tom que vai ler e o que eles souberem vai respondendo e o que eu souber eu vou respondendo tá bom crianças vamos lá fechou vamos começar gente vamos compartilhando para mais pessoas aprenderem essa decoração bonita vamos lá daiane do oi também 155 155 pessoas muito bom alguém escreveu em russo não sei de russo consegui pegar a live desde o início a miguelita também oi miguelita tudo bem pessoal que puder compartilhar lá no meu fã clube por favor compartilha os moderadores por favor daiana lá a primeira vez aqui nós também nessa página é a primeira vez muito obrigada obrigado por estar assistindo gente 187 pessoas cristina primeira vez cheguei agora temos hoje hoje nós temos nós vamos fazer um bolo pessoal é na verdade é uma surpresa que eu vou fazer em cima do bolo primeiro gente é nós temos copa do mundo não temos começa que dia toma copa mas eu ia levar pelo dia 15 dia 15 e do dia 12 o que nós temos dia dos namorados então eu vou tentar homenagear os namorados e fazer um bolo da copa do brasil não entrei agora na live tem receita desse bolo tem receita do bolo sim lá no meu fã clube curso gordices da deia bolos isso é o mesmo nome da nossa página inclusive curso gordices da deia bolos se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho pessoal tá é se você quer conhecer mais do trabalho tem que entrar na página e você que já é das minhas redes sociais já é do meu fã clube essa página que eu tô participando eu tenho umas receitas maravilhosas vamos lá a maria já compartilhou nos grupos também aí sim a maria muito obrigada o pessoal que tá pedindo receita tem lá no grupo da deia no facebook é fã clube fã clube do curso gordices da deia bolos vamos lá ó vou mostrar pra vocês uma forma muito fácil e muito eficiente de você de você alisar um bolo tá pode ver desse lado pra mim então por favor vamos lá olha que forma eficiente de se alisar um bolo gente isso o tom tá vindo aqui acho melhor trazer uma cadeira né o que que eu pego pra você na cláudia é a minha primeira vez vou aprender opa gente olha essa é a página da deia e quem quiser informações do curso da deia manda o ato pra esse número que tá aqui tá ok é melhor se você tá desse lado ok vamos lá eu tô com bolo de 10 centímetros eu só uso formas altas tá pessoal eu não uso tô trabalhando no brigadeiro com quatro leite filete é nova mas já te amo obrigada por tudo ô meu amor muito obrigada depois da live você pode pesquisar no facebook e no youtube curso gordices da deia bolos a neusa de bloganauta por aqui eu beijo pro rio grande beijo pro rio grande larissa beijo em três lagoas três lagoas a neusa compartilhou agora começou a aumentar o 697 aí sim a Karen compartilhou também oi Karen obrigada Karen o pessoal que tá lá conseguir ver a Adriana Morim também tá por aqui beijo pra Adriana Morim de São Paulo Aparecida primeira vez beijo pra Aparecida muito obrigado beijo Kátia Luan entrou também beijo pro Luan beijo eu amo mandar beijo pronto falei pode fazer perguntas a respeito do meu bolo que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder pra vocês eu não gosto de live silenciosa nós temos que conversar na verdade enquanto eu trabalho eu vou respondendo vocês que bico é esse esse aqui é o bico 1D da Wilton que eu uso pra alisar o bolo é muito mais fácil é muito mais rápido muito mais prático Manoel a já era dieta varissa lorena nos seus bolos bico é 1D Aline bico 1D Lícia você é muito fofa obrigada amor sou fofa mesmo todos sentidos mil pessoas mil pessoas tamo junto aí opa a Neuza compartilhou ai sim mil e cem ai sim primeira vez Aline de Lins São Paulo mostra aqui como é que eu encho a manga Tom não sei levantar amigo só sentadinho mostra ai vou fazer o cupcake o que você ensinou vou comer um aninho da minha sobrinha ai que legal isso ai aproveito minhas receitas pessoal eu tenho um canal no youtube chamado curso gordices da Deia bolos entrem lá no canal e vejam pra você ver as minhas receitas é silicone a espátula que usa pra gente sim eu uso muito silicone gente na espátula lógico fique bem claro a Terezinha apertou com o ar o ar é só na espátula a Terezinha apertou com o ar o ar é o diâmetro né é o 20 20 por 10 oi ela usa chantilly industrializado aquele de caixinha que é só gelar e bater olha que imagem linda a Deia faz bolos redangulares também mas o padrão do curso dela são bolos redondos mas você pode ver no canal dela no youtube tem bolos redangulares também isso bolo dos Simpsons principalmente isso mesmo a Rê Pedersine deu oi oi Rê Pedersine beijo amor Sayonara falou mousse ah tá tu falou que ia fazer o mousse hoje hoje mousse? ah não eu resolvi não fazer o mousse porque não deu tempo de prensar o bolo e bolo com mousse eu sempre prenso Vânia de Cabedelo Paraíba opa 1400 pessoas já tamo junto Carla Félix simpatia contadia por mais pessoas assim opa tamo junto ai Sandra beijo velho Tom Patrícia vem para Ibirão Preto beijo confeitar é grande? é é um G é melhor para confeitar André Alves de Talbaté Eigo Nelly do Maringá olhem só gente vamos alisar agora vamos ver fiz o bolo do neto do chá de bebê eu mandei a foto mesmo ai que bom Elidio isso é chantilly sim é chantilly chantilly batido não é o chantilly feito a partir do creme de leite tá é o industrializado Ana Maria perguntou se tu já marcou quanto tempo tu leva batendo chantilly não marquei não é o olho quando eu faço o bolo vou cortar no meio e o meu bolo quebra porque você deve estar cortando o bolo morno ou vou te dar uma dica leve o bolo na geladeira deixa a massa gelada não congelada de um dia para o outro de um dia para o outro que você vai ver como vai ser muito fácil nem um bolo meu quebra porque eu corto ele gelado a massa Egon Aldo de Manaus olha como é fácil alisar um bolo gente como você ensina as suas técnicas são demais beijo a Patrícia de Curitiba Oi Patrícia Patrícia eu vou estar em Curitiba em julho em julho tem vagas para o curso em Curitiba ainda Roselaine fez 4 leites e brigadeiro gourmet e arrasou Erro gente não tem erro faz esses dois recheios que vai ser sucesso como você faz para cortar bem retinho com o de lá eu uso cortador eu sei cortar na faca mas para ser mais rápido eu uso cortador custa 19,90 o cortador que eu uso mas vale muito a pena vale cada centavo Joselaine primeira vez Serra Talhada Pernambuco Opa beijo para Pernambuco com a Angela Guararapes duas mil pessoas sabe que o Bruno está vendo isso Bruno dá um oi aí para nós queridos Raquel como eu faço chantilly chantilly você vai misturar chantilly leite condensado e leite em pó junto na batedeira o Bruno falou que ele está na estrada e eu visitava dele a Marisa falou você poderia mostrar um dia como usar o chantilly batido e congelado eu faço isso todo sábado eu tenho live todo sábado e todo sábado eu mostro o chantilly que eu descongelei lá na página dela Curso Gordices da Débora amanhã inclusive vai ter amanhã vai ter live de tarde esse horário eu provavelmente estarei fazendo live Jéssica como é fácil para deixar o chantilly bem firme para confeitar primeiro não é tão firme você não pode deixar muito firme tem um ponto primeiro segredo é o chantilly estar bem gelado primeira coisa não vai fazer com chantilly morno outra coisa ele tem que ficar no mínimo 8 horas na geladeira gente não adianta só meter no congelador uma hora ou duas horas antes de congelar é importante saber esse detalhe a Aline pediu para mostrar o cortador e a Arnaldo falou que lá em Manaus é caro o cortador gente aqui custa 20 reais o adiante de petrolina para ser mais sincera 19,90 a Marisa disse que não consegue realizar alguma mas essa técnica que eu uso do bico tu não consegue então está faltando sabe o que? prática a partir do momento que você entendeu a técnica e é muito simples que eu estou mostrando aí é prática não tem segredo a Eliane está por aqui também lá de São Paulo a Sandra lá de Curitiba também oi Sandra vamos estar junto aí em Curitiba Sandra Pati Oladeia, Pati de Caraguatatuba oi Pati oi, não sabia que era por aqui nós avisamos lá no grupo duas vezes inclusive a Joia Bem entrou também Joia Bem oi 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 Eu não tenho muitos negócios de coleixante ali, gente. Portanto, ele tá bem gelado. Flávia pediu pra fazer decoração de festa junina. Já fiz. Já tem. Ah, Francisco, vocês são daqui que legal, só de Floripa. Opa! Tá nos conhecendo hoje? Conhecendo a gente hoje, Francine. Se quiser, tem curso presencial aqui em São José, tá? Manda o ato depois, vou mostrar o número rapidinho aqui, pra mais informações. Dia 9 de junho, sábado, semana que vem, tem vaga, inclusive. É um curso, tá? Olha, como esse bico, como esse bolo, ele será todo trabalhado no bico, não há necessidade de morrer, realizando, entendeu? Adriana, nossa, que dica maravilhosa. Eu fazia e desandava tudo, era porque eu nunca deixei esse tempo todo no geladeiro. É meia dica, eu vou fazer o brigadeiro. De nada. Que bolo lindo, recheio de quê? É, brigadeiros com quatro leites. E esse brigadeiro com quatro leites, eu coloquei um pouco mais de creme de leite pra suavizar mais. De lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tô adorando, oi. Vamos estar em Porto Alegre mês que vem, dando curso falando isso. É, mês que vem eu vou estar dia 22 e 23 em Porto Alegre, dando curso. Fernando Oliveira, eu posso botar leite condensado no chantilly? Pode, claro, vai ficar mais doce, mas pode. Flávia Ferreira, o papel arroz especial, manda pra todo o Brasil, tá? É o site, você compra pelo site. É www. E se você digitar lá no Deia Bolos, você ainda ganha desconto. Isso. Cupom de desconto. No fechamento do pedido, digite Deia Bolos, tudo junto, você vai ter 15% de desconto no valor do pedido. Gente, importante... Ah, e na Rafiza também tem desconto. Como que é? Na Rafiza, Deia Bolos também? Na Rafiza, Deia Bolos também, são 5% de desconto. E 5% de desconto, tá? Isso é a Luciana comentando aqui. Viemos pra todo o Brasil, frete fixo, 12 reais por pedido, tá, gente? O site www.papelarrosaespecial.com.br. Ó, gente, olhem aqui. Além de pedir pra mandar beijo pra Rosângela, manda Rafael. Oi, Rosângela, beijo. A Rafiza. Ó, beijo pra Rosângela. O ponto de chantilly pra alisar é o mesmo, pra confeitar, ou são pontos diferentes? Eu gosto de um pouquinho mais mole na hora que eu vou alisar, pra hidratar melhor o meu papel arroz. Ah, a Marisa vai estar amanhã aqui com a gente. Quem? Marisa. Oi, Marisa, boa tarde. Tá assistindo a gente aqui também, Diego? Diego. Gente, vocês estão compartilhando as coisas pra mãe? Ah, deixa eu ver. Josiane, a Deia tem... Josiane Pereira perguntou do chantilly preto e do vermelho, que ela não consegue deixar o chantilly. É, eu tenho um monte de live falando sobre isso e ensinando como é que faz. Isso, veja lá no canal da Deia no YouTube. Curso Gordices da Deia Bolos. Ah, Rosângela, Deia, eu cobro mais caro no meu bolo de frutas? Você deve cobrar mais caro? Se você achar que deve, sim. No meu bolo de morango eu cobrava mais caro, mas só o de morango. Marulana, qual a quantidade de leite condensado e de leite em pó? Depende do quanto de chantilly você vai usar. A Jamila Sorocaba, Lindo do Guarujá, Ilhete Jotuba... Centralize... Agora tem que olhar pra cima de cima. Centralize o seu bolo, pessoal. Sônia, vem pra Jaraguá do Sul. Beijo, Jaraguá do Sul. Beijo, Jaraguá do Sul, Sônia. Ó, gente. Ó como que a gente aplica o papel arroz. Beijo, manos e papes. Opa, tamo junto. Otágio Amito e Descublete Sadiva. Obrigada. Primeira vez aqui, qual a quantidade de leite condensado e de leite em pó? Depende da quantidade de chantilly que você vai colocar, gente, tá? Normalmente pra um litro de chantilly, meio litro, na verdade, você coloca meia caixa de leite condensado e três a quatro colheres de leite em pó. Eu não uso chantilly, por isso eu não fico falando muito de chantilly. Tá bom, criança? Que eu não uso, não é uma coisa que eu coloco no meu bolo. Até porque vai encarecer, vai deixar mais doce e vai encarecer. Eu não gosto que vai deixar mais doce, mas pelo menos, mas tem outra coisa, né? Tem o lado bom, deixa mais brilhoso, o gosto fica melhor, tem tudo isso. Ketely, conhecendo vocês hoje, sou do Rio de Janeiro. Ego, pena que você não me conheceu antes, senão você podia ir lá no Rio de Janeiro fazer meu curso. Cristina, que bolo é esse? É pão de loja que a ideia trabalha, tá? O Luan mandou Ego. Ega, nós. A Lênia mandou o site da Rafiza aqui nos comentários. Opa! Manda aí o site da Rafiza, bota o site do Papel Arroz Especial. Banuza, no canal da Deia no YouTube tem vários vídeos onde ela mostra como deixar o Tim Gio Chantilly de vermelho e preto, tá? Olha, isso aqui é o nome do canal dela, tá? É o mesmo da página, não fez? Curso Gordices da Deia Bolos. Daia, a ideia é sempre alegre. Ego. Ego. Erika, Maria, Tiburcio, BH. Vamos estar em BH no mês de setembro. Quem quiser saber informações, manda o ato pra gente. Ó, gente, tô separando aqui o Chantilly. Presta atenção aqui no que a mãe tá falando. Ó. Deixa eu só responder. A mãe da Deia não vai poder te ajudar, por dois motivos. Primeiro que ela não ensina bolo de andar, porque o curso dela é focado em iniciantes. E segundo que ela não trabalha com forma por quilo, então ela não sabe dizer. Ela trabalha com tamanho de forma, tá? Então, mas você pode perguntar lá no grupo da Deia, no Facebook, o pessoal vai poder ajudar mais. Curso, a gente tem um fã clube. Tá aberto o meu pó. Curso Gordices da Deia Bolos. Maria Socorro, aprendi com você a colocar papel de arroz. Isso. Silvana, beijo pra tubarão. Valdiane de Petrovina. Deixa eu limpar aqui, que eu coloquei verde. Lamento aí, que eu peixe no cebola. Ah, esse aqui o Luan vai comer. Também sou do Rio, Fernanda. Glaucio já compartilhou. Obrigado, gente, que tá compartilhando. Xeme de Silva, Teodoro Sampaio, primeira vez hoje. Isso. Helena Flores, aprendendo muito com vocês. Sou de Carópolis. Ó, gente, eu tô usando um pó. Vem cá mostrar o pó, aqui é, Tom. O pó já tava aberto e eu não vi. Derramou um pouquinho, né? Derramou um pouquinho. Vamos tirar ele e colocar no potinho. Ó. Deixa eu mostrar aí o potinho que o pessoal vai perguntar. É corante em pó, tá, gente? Da Arcollo. Corante em pó para fins alimentícios, verde e o amarelo. Deixa eu mostrar esse aqui por enquanto. Ela vai usar o verde e o amarelo, né? Pra combinar com a decoração. Ok. Cigone de Goiás. Ó. Isso aqui é o corante verde. Esse aqui é o corante verde que ela vai usar. É, Ana Rodrigues. Depois o papel, o bolo com papel de arroz vai na geladeira e não enruga? Pelo contrário. Ele pode enrugar antes, não depois. Roselane, a cobertura de leite em pó, você indica? Não, eu só trabalho com chantilly. Mas você pode usar. Isso não quer dizer que não pode usar. Pode usar. Porque eu não uso. Eu mando um beijo para a Palmas. Marli, são José do Rio Preto. E com a milha, eu quero. Vamos lá? Vamos colorir agora? Consegue mostrar aqui, Tom? Consigo. Tem precisão de curso em Ribeirão Preto? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Leu, primeira vez, amando. Ó. Olhem aqui. Quantas figuras de farinha de trigo você usou para fazer esse bolo? Duas e meia. Marcela Cantovitz. Beijo, Deiton. Chegando e compartilhando. Ego. Vamos compartilhar, gente. Então, mil e cem pessoas. Eles leu. Então, a ideia, eu gosto de assistir seus vídeos. Ego. Dona Ney sentou também. Opa. Michele está com o castinho. Velho que compartilhou. Eu lhes mando um beijo. Vamos colocar. A gente está apaixonada por vocês e suas receitas. Obrigada. A gente compartilhou. Neide, eu fiquei estudando suas receitas. Em breve, eu farei um bolo para apresentar vocês. Opa. Manda lá no fã-clube quando fizer bolo. Isso. A ideia só linda que você ficou com saudade. Opa. Adileu, manda um beijo para o nome espelhosa. Graziele, a Deia não usa papel gel de brilho no papel de arroz. A Márcia não viu o início. Essa é a cobertura chantilly. A cobertura é papel de arroz. Ela passou chantilly por baixo, né? Ela usou e colocou papel de arroz por cima. Pessoal, quem não pegou a live do início, ela vai ficar gravada aqui nessa página. E futuramente ela estará no meu canal no YouTube também, tá? Ó. A Ieda de Goiânia. Maira, por enquanto, não temos previsão de curso no Espírito Santo também, tá? Aqui, eu sou de Floripa. Ah, nossa vizinha de Floripa. Nós somos de São José, cara. Primeira vez hoje. Bem-vindo aqui. A Deia tem página também, tá? Curso Gordices da Deia Bolo. Daqui a pouco eu vou mostrar de novo o WhatsApp, tá? Alguém pediu aqui. Só mostrar. Vamos lá. A Deia, vou misturar aqui. Enquanto ela vai ali, eu vou mostrar rapidinho, então. DDD 48999983621. Esse número é somente para informações sobre o curso, tá, gente? A gente não responde perguntas no WhatsApp. Então, manda mensagem só se você quiser saber de curso, por favor. Voltamos aqui. Parece tão fácil quando você faz, mas não consigo. Sandra Regina falou. Boa. Parece tão fácil quando você faz. Dona Nisso, então, melhoras. Deia saudade de vocês. Ô, meu amor. Quando é que você vai vir sem me ajudante, dona... Pois é, dona Nisso. Quando é que você vai vir aqui? Ó. Tá, compartilhando. Enquanto nós vamos conversando, vocês perceberam que eu tô trabalhando, gente? Ó, Mário. Tem live de explicação dos números, dos nomes dos bicos? Tem, várias. Tem no canal dela no YouTube, lá. Foi postado em abril. Tá vendo? Corante em pó é melhor do que gel pra florir o chantilly? Depende da cor. Depende da cor. Vermelho é o melhor em pó. Vermelho preto é o melhor em pó. Mário, oi. Oi, Mário. Ai, que delícia. Tô quase desmaiando o Brasil. Silvana, a gente... Quando vem pra Tubarão. Bom, a gente não viaja aqui dentro do estado de Santa Catarina pra dar curso, só pra outros estados. Aqui a gente espera que vocês venham no nosso ateliê. Isso. Se você conseguir vir até aqui, você pode fazer curso aqui na Grande Floripa, no Ateliê da Déia. Aqui é onde a gente tá agora. Maria Risonete, Sol de Belém de Pará. Gente, pra quem não sabe, o amarelo, na minha opinião, na minha humilde opinião, claro, é a cor mais fácil de chegar. Fernando Oliveira, qual o número da forma pra deixar o bolo dessa altura? A forma é 20 por 10, redonda da rapida. Mas tem que ser alta, tá, gente? Tem que ser alta. A forma é de 10 centímetros de altura. Patrícia, no Rio, vai estar quando? A gente teve em abril, a gente não sabe quando a gente volta. Só final do ano agora. André, a ideia é só linda e eu contei uma voz muito bonita. Obrigado, André, de Deus. De medo. Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou tentar dar um ponto aqui, vem aqui ver, então mostra pra mim. Pessoal, enquanto ela estiver batendo, eu não vou falar nada porque não bateu. Ó, tá fazendo onda. Fechou? É só uma batidinha pra acertar o ponto, mais nada. Ai, mas ficou com um pouco de ar. Desculpa passar na frente da câmera. Não, 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 não. Ó, ó, ficou um pouquinho de ar. Você vai voltar a mexer na mão. Ó, a clareira só pra dar um ponto. Ó, a clareira é só pra dar um ponto. A clareira é o lucineiro, esse porante não amarga? Depende da quantidade, né? É, pode amargar, você tem que sempre provar antes de pôr no bolo. Ah, na carvada. Daí, com o chantilly tem que ser mais morto pra misturar o porante? Pode ser sim, mas eu faço de qualquer jeito, na verdade. E, Denise, pra confeitar, esse bolo eu preciso mais ou menos de um litro de chantilly? Sabe que não vai um litro, por incrível que pareça. Denise, beijo pra sua filha Júlia. Beijo. 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 Ó, agora eu vou lá dar um pontinho nesse chantilly, lá na batedeira. Marcelo, a ideia não vai fazer vermelho hoje porque a decoração é verde e amarelo, mas você pode ver, tem vários vídeos no canal dela no YouTube, onde ela atingiu o vermelho e o preto também, né? Que o pessoal tem mais dificuldade. Então, quer dar uma mostrada aqui pra mim? O nome do canal é Curso Gordícios da Deia Bolos. Ó. Josefina, saludos desde México, bendição. Beijo. Beijo, pessoal do México. Sim, sim, tinha chantilly. Isso é chantilly. Eu só trabalho com chantilly. Ó, Zé Laine. Colorir o chantilly e depois ficar moroso. Será que é poroso? Ficou poroso. Deve ser. Então, você tem que colocar um pouquinho mais de chantilly líquido e bater na mão. Então, você sabe que tá com ar, deixa eu ver quem perguntou aqui, Zé Laine. Eu sei quando tá com ar porque ele fica parecendo isopor, porque ele tem umas bolinhas. Você pode pedir um beijo. Beijo. Ó, ah, Stefânia. Isso. Tamo junto aí, Stefânia, mês que vem, tá? Não esquece. Esse mês, na verdade. Esse mês. É, nós mudamos o mês hoje. Ó, gente. Ó. Nossa, deu oi. Clara deu oi também. Anitta e minha filha Camila. Estamos te amando, esperamos o seu cascavel. Opa. A Deia Natal de Cascavel falando isso. Eu vou lembrar um pouquinho de chantilly. Ah, Cíntia, como eu sei o ponto do chantilly. Acontece? Você quer fazer umas outras e tiver lisinho. Ele não pode tá poroso. Ele não pode tá cheio de ar. Não pode tá cheio de ar. Com alguma prática você vai aprendendo. É, tô. Anandéia, você já fez algum bolo espatulado? Não, porque eu não gosto. Eu acho feio aquele bolo. O pão e o cibico que você usa pra cobrir o bolo. É um D. Da Wilton. Ah, o Luiz de Caxias também, Ego. O recheio do bolo é brigadeiro com quatro leis. Brigadeiro gourmet e quatro leis. Ó, você que não sabe, pode parecer simples. Como eu trabalho muito com iniciantes, às vezes a pessoa não sabe colocar o bico. E o Mário perguntou por que que não usa chantilly? Porque eu não gosto. Ela não gosta e vai gastar mais também. E vai deixar mais doce, né? Então, o bolo. Eu procuro tirar o máximo de açúcar do meu bolo. A minha massa vai meia xícara menos de açúcar. Os meus recheios, todos eles, vai creme de leite pra suavizar. Então, esse também é um dos motivos pelo qual eu não coloco leite condensado no chantilly. Rita, você colocou só o verde em pó? Sim. Não, eu coloquei um pouquinho de gel também. Ah, tá. Eu coloquei um pouquinho de gel também. Verde e gel. Gel e aqui em pó. Eu fiz isso tão rápido que você nem percebeu, Tom. É verdade, acho que eu tava concentrado aqui. A Fabíola perguntou se é melhor. Tô bem melhor. Tô pronta pra dar curso amanhã já. Fabíola, você não falou pra gente o que a Sofia falou quando a Deia mandou o áudio lá. O que ela disse? Ó, gente. Então, parabéns, deve ser a casa da riqueza. Deus abençoe. O Diego. Ele marca só que ele. Show. Ok. 1.300 pessoas. Cristina, minhas filhas de 8, 9 anos amam vocês. A Evelyn e a Carol. Ó, que lindo. Denise, vem passar as férias aqui em casa. Vamos amar vocês em minha casa. Onde é que você mora, Denise? Denise Oliveira. Tira o seu cunho. Tô chegando por aqui atrasada a Elma. Laura, pode congelar? Você tá falando do bolo, do bichê ou do que exatamente? Você tem que ser mais específica, mãe. Pode congelar o quê? O bolo, o chantilly? Ah, Márcia, você reutiliza o saquinho de confeitar? Não. É, Adriana, pra dar brilho no papel do arroz, passa alguma coisa por cima? Não. Se você passar o gel de brilho, vai borrar as cores. A Deia não usa gel de brilho e recomenda que não use também. Fechou? Podemos ir lá pro bolo? Regisleio. A ideia, vou fazer um bolo pra minha filha, que vai fazer aniversário esse mês. Onde eu moro, eu não tenho chantilly de caixinha. Posso usar creme de leite? Pode. Pode sim. O Gordalha perguntou por que tu vira o saquinho de confeitar? Por causa que as beiradinhas do saquinho vai estragar a decoração do meu bolo. O Zimari perguntou se o bico da Wilton e da Mago são semelhantes? São parecidos. Marilene, beijo pra minha filha Isabelle, que tá te assistindo. Diego, Isabelle. Letícia, o bolo de coração é bom pra fazer pros meus namorados com meu marido ou tem que ser outro bolo? Ótimo, perfeito. Eu faria de coração. Inclusive, entra no meu canal que eu tô ensinando a fazer bolo de coração lá. A Bola de Coração ficou toda feliz. Ou como eu disse por aqui, toda faceira. Tatiana Ribeiro, oi meus amores. Sueli compartilhou agora. Igor, Adriana agradeceu. A Ana falou que é maravilhoso bonito. Realmente, tá lindo. Tá combinando com a amarela de cima. Gigi, é bem que você poderia fazer o espatulado pra gente ver. Eu não gosto de espatulado. Eu acho feio, gente. Muito feio. Eu acho muito feio aqui. É moda. É moda, mas eu acho feio. É um M, né, que tá dizendo aí, né? É um M. Ana Paula, vocês poderiam me informar se os bicos da Rafiza tem emenda? Já vi os comentários que emenda e bico interfere na hora de confeitar. É verdade. E o bico da Rafiza não tem emenda. É da Wilton, o bico da Rafiza. Naeli, beijo pra você. Adoro que eu tô assistindo. Adriana, a marca o chantilly é aquela caixinha ali atrás, ó. Olha o rica. Tá aparecendo ali atrás agora. Dilma já compartilhou. Eu. Dilma, a Arpivo Brasil, lindo bolo. Nossa, parece que são fáceis de confeitar, mas pra mim é tão difícil. Isso é prática, gente. É, ela tem já bastante prática por isso. Glória, pode congelar o chantilly e o bolo também. Por quanto você vê. O bolo, o chantilly pode congelar, o bolo pronto eu não congelo, só congelo a massa e os recheios. Separado. E esse bolo, se eu fosse vender ele, hoje eu não vendo bolo, mas se eu for, hoje eu só dou curso. Mas se eu fosse vender esse bolo, eu venderia ele por 110 reais. Por quê? Porque o custo dele é 58. Isso, você tem que calcular sempre o custo do bolo de vocês antes de definir o preço de venda. Não é só porque a ideia vende 110, você tem que vender também. É. Você tem que ver quanto vocês gastaram. Vai que vocês gastam mais que a ideia. Mas é bem provável que elas vão gastar menos. É. Liliane, que prato é lindo? Onde é que você compra? Ah, no supermercado. É, na lojas da região aqui. Fátima, ideia, eu vou fazer o teu curso, vou fazer a minha primeira encomenda. Graças a Deus e a vocês. Oi, meu amor, quando é que ela vai fazer meu curso? Não falou, patinho de veia. Vamos focar aqui. Magrédia, oi. Dorca também. Esse amarelo está entupindo o meu chantilly. Claro, para fazer esse bolo foi usado uma caixinha pequena de chantilly? Não, não chega a ser uma caixa. Ela usa chantilly de um litro só, mas não chegou a usar a caixa toda. É. A Lili compartilhou, Ego. Ego. Que lindo de se ver. Eu vou ter que tirar esse aqui. Soninho, não sei. Eu acabei de compartilhar. Opa. O tamanho da forma é 20 por 10. 20 de diâmetro e 10 de altura. Tá, forma redonda. A Jair não compartilhou. Opa. Desde o de Gaspar, chegando agora. Ego. Tentei atrasado. Qual corante? Ela usou corante em pó, da Arco. Para fazer verde, ela usou um pouquinho de corante em gel também, né? Sim. E o amarelo foi só pó. A Jair não comprei o chantilly Lala. Ele é bom? É. É bom, sim. Eu já usei, inclusive. A Ana Paula, minha filha da informação, minha filha Dudinha, está te mandando um beijo. Beijo, Dudinha. Meu filho do Henrique. Ontem fui tentar decorar um bolo para minha mãe de aniversário e o saco furou. Por quê? Sabe me explicar? Porque o saco era vagabundo. Pronto. Falei. É. Olha o tamanho da forma. Pronto. Falei. O saco era vagabundo. É. Mauro, por que você tira o chantilly do saco? Porque ele está ficando aerado e não pode colocar chantilly aerado no bolo. Isso. Airado é cheio de ar, né? Por outro. Parecendo um isoporto. É. Exatamente. Nas lanas, as coisas aqui do santo. Ego. Joana, corante em gel, ela usou... Corante em gel. É. Mas eu usei 90% de pó. É. Foi Maria Verde. Olha, corante em pó. Só um pouquinho de gel no verde. No amarelo foi só pó mesmo. Lisiane, a ideia é fazer seu curso em Porto Alegre. Ego. Falando nisso, gente, temos uma vaga só mais para Porto Alegre. Está acabando as vagas, então... Graziele, a gente não pesa o bolo. A gente não sabe dizer quanto pesa o bolo. Vamos colocar o verde agora? A veia sempre fez por tamanho de forno. Ó, Tom. Sofia. Ah, Fabiola. Tom, ficou toda boa. Ficou quase nem apressada. Ah, que legal. Vai colocar o bolo agora não. Amarelo? Não, verde. Agora eu vou colocar o verde. Mostra aí o papel de arroz. Olha que mimoso. O dia dos namorados, olha. Seu namorado é louco por futebol. E você quer comemorar juntamente o dia dos namorados? Olha que lindas as cores do Brasil, da bandeira. Só que em formato de coração, no centro. Olha que bonitinho, gente. Vê se não é a cara da riqueza, mãe. Raiane, esse mês tem muitos aniversários da minha família. Eu quero fazer vários bolos para começar. Aproveita. Aproveite. Já treina com a família. Isso aí, usa a família de cobaia. Gabi, Eric, beijo para você. E ainda pede para eles darem os ingredientes. Pronto, falei. Boa, Alisson. Já economiza. Já mato duas coisas de uma vez. É, e gera foto, hein? O importante que faz vender bolos são as fotos. Raiane, beijo para Cuiabá. Beijo para Cuiabá. Maria de Jesus. Acho que é a Maria de São Paulo. É, Ana Maria. O canal da ideia é Gordices da Deia Bolos. Obrigado. Isso. Curso Gordices da Deia Bolos. Pedro, qual saco que você usa? Dá para fazer flores com bico pequeno? Se dá para fazer flores com bico pequeno, dá. Só que as flores vão ficar pequenas. Beijo para a Bahia. Beijo. Telo. Vamos lá. Vamos lá. Agora, onde é que eu começo a próxima rosa, gente? Masta. Achei que era pasta americana. A Deia não trabalha com pasta. Ela trabalha só com chantilly. Aline, qual o valor do curso em Porto Alegre e que dias? Vai ser no dia... A gente tem vaga para o dia 22. Só mais uma vaga. O valor do curso, se for parcelado no cartão, até seis vezes, 450. Ou à vista, via depósito, 400 reais. Manda o ato para mais informações, tá? E alguém perguntou. Vanessa, curso no Paraná. A Deia vai estar em Curitiba no mês de julho. Dia 14 de julho, é um sábado. Ainda temos vagas também. Manda o ato para mais informações. Jair falou que está um luxo. Mariles ou Mariles, não sei, adoro vocês. Opa. Alessandra Santana está assistindo. Outra coisa. Vocês perceberam que eu não deixo buraquinho entre uma rosa e outra? Não gosto de deixar buraquinho. Não deixo buraquinho. Bianca Rodrigues, beijo para você. Na Eli. Por enquanto, não temos previsão de curso na Bahia. Não, mas quando a gente for, a gente vai avisar. Vai avisar aqui na minha página. Curso Gordices da Deia Bois. Curso Gordices da Deia Bois. Porque a gente tem previsão por enquanto. Porto Alegre, Curitiba, Recife. Só porque eu falei que eu não deixei buraco, aqui eu deixei buraco. E Belo Horizonte. Muita emoção, né, gente? Muita emoção. 1.400 pessoas assistindo. Muita emoção. Mande quanto para as suas espátulas na internet. Na internet não se conta. Na Rafisa. Essa aqui está na mesa, na Rafisa. Rafisafomas.com. Michelle, então, já acabou o projeto daí da minha casa? Faz tempo. Bel, vem dar curso no Rio de Janeiro. Já fui, já fui. A gente foi em Caxias. A gente passou aí porque a gente desceu no aeroporto, não é mesmo? Luara não tem mais previsão para voltar. A gente teve um grupo de Caxias em abril, mas a gente não sabe quando a gente volta. Por que eu tiro da manga? Mostra aqui, Tom. Porque você é obrigado a mexer o chantilly, gente. E se ele tiver muito poroso, pode colocar umas gotinhas de chantilly gelado, tá? Ó. Quantos graus está esse... Foi rachado? Porque na cozinha não está gelado. Gabriela, a gente tem só meia caixa de chantilly. O resto eu guardo com o outro. Se você for usar quatro dias depois, você pode deixar na caixa. Paguei caro para perder. Não, não vai perder. Tá? Gente, o chantilly você pode deixar na caixa. Mas se você vai demorar mais de cinco dias para usar, bata ele todo e congele. É muito bom. Ó, é aqui que eu tiro o ar, ó. Dessa forma aqui, ó. Na luz, você está achando lindo o bolo para a copa. Que legal. A gente ainda não consegue deparar o bolo. Por quê? Será que é a misencolha? Não sei. Luana, sou de Pelotas. Beijo para vocês. Ó. Sou de Pessoa, Caba. Estou tirando o ar do chantilly, gente, ó. Tá lindo. É assim que se tira o ar do chantilly. Só mexendo, ó. Sandra, Sou de Pessoa, Lagos, meu sonho é fazer o curso presencial. Opa! É, ali, a gente fez com o São Matheus, do Rio de Santo. Aves Santos, Dora Lá e Zadeia. Gisele, o que eu quero fazer para a copa? É, ela juntou o dia dos namorados com a copa, ó. Você vê que tem um coração aqui, ó. Que verde e amarelo. Ó. Juntou os dois de uma vez. Vena Donato deu oi. A Antônia ficou lendo esse verde. Ó, gente, que lindo. Qual é o bico para fazer a flor? Qual é o bico para fazer a flor? É o Coringa da Confeiteira. Chama-se um M. Não é, isso. Colheia nesse bolo a quantas fatias? Até 24 fatias. Até 24. Isso mesmo. Luara, poxa, sou de Caxias, se soubesse quem é ele. Pois é. Comecei agora a fazer bolos. Obrigado, Tom, por acertar meu nome. Luara? É, isso. Luara é o nome da minha aluna de São Paulo também. E é pena que você conheceu a gente depois. A gente ficou mais ou menos, acho que um mês avisando, né? É mais ou menos. É em março, por ali. A gente sempre avisa com meio de antecedência os cursos. Para dar oportunidade para todo mundo assistir. Penseado, não está na página. É, hoje a gente está indo a uma página diferente, né? Não é na página da dele. Hoje nós somos convidados de uma página. Ó. Ah. E logo, logo eu vou estar numa outra página da Fátima. Fátima Bernardo, né, Tom? Isso. A gente vai fazer live na página dela. Não sei. Por que é o chantilly trinho? Porque ele está muito duro, muito fino e ressecado. Vamos lá. Milena deu oi. Oi, Milena. Roseli, adoro você de todo jeito. Diego. Deslânia, cara da riqueza. Diego. Mônica, daí manda beijo para Recife. Beijo para Recife, gente. Estaremos aí em agosto, hein? 18 de agosto. Minha filha, com batom, batata de Santista. Shirley, bolo do Flamengo. É, Shirley, eu. São os alunos que escolhem do Flamengo. Mas já teve bolo do Flamengo. Ela está lá no canal do YouTube. Isso. A Karen perguntou se você molha o bolo. Molho bastante. Na verdade, eu não molho muito, não. Sabe por que eu não molho muito? Falei bastante, mas não é bastante, não. Eu não molho muito porque o meu bolo já é molhado. Minha massa já é molhada. E de onde você compra o papel de arroz? No papel arroz especial, www.papelarrozespecial.com.br Alder pediu para fazer um bolo do Minecraft. Já foi feito. Já foi feito. Está lá na página. Está lá no YouTube. Vou ter que tirar, infelizmente, essa rosa porque ela entrou um pedacinho de corante e ficou feio. Alguém perguntou... Ah, lembrei que o pessoal achou grossa. Eu não lembro quem perguntou o nome da pessoa, como faz para concorrer aos sorteios quando tem. Lá na minha página sempre tem sorteio. Isso. A gente sempre dá as instruções na própria live de como fazer para participar. Quando é a forma... Depende também se é no Instagram ou se é das lives, né? Mas a gente sempre explica na hora do que fazer para concorrer. É, porque cada live é diferente, pessoal. Isso. Bruna, manda beijo para a Veraba. Joana, compartilhei. Diego. Elisa, lindo. Jair, manda beijo para Sumé, Paraíba. Beijo para Paraíba. Caraca. Lini, beijo para você. Bom trabalho. Eu tenho que sair porque está no horário de trabalho. Aliciana, amo suas lives. Mônica, de Contenda Paraná. Contenda Paraná, conheço. Tem 14 anos e já estou pegando e comendo. Adoro Contenda Paraná. Ai, que legal. A Rosa Isidório, estou enrolada nas trufas. Aqui, perfeito, amei. Estou enrolada, foi ótimo. Ah, demorei, mas consegui. Compartilhei com as amigas. E, compartilha aí para nós, crianças. Natália, que bolo lindo. Amo meu Brasil. Moro fora, mas sou brasileira com orgulho. Aí sim. Andressa, eu tenho 15 anos e adoro fazer bolo. Aprendi muito com você. Opa. Estou de Lages. Lages? To Love, Ana Sousa. Né, você já fez bolo do Corinthians? Já. Não foi feito. Um aluno fez uma vez em fevereiro. Você fez decoração do bolo do Corinthians também. Veja lá no canal. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Sério, é uma ideia. Ainda não domina a técnica da roseta na lateral do bolo. Ah, na lateral o buraco é mais embaixo mesmo. Fabrícia, beijo para o Acre. Beijo para o Acre. Maria José. Daí, você é minha musica. Você é demais. Ô, meu amor, obrigada. Giovana, quero esse bolo daí. Beijo. Eu sou Giovana de Floripa, sempre assisto. Não, porque faço bolo. Só sei comer mesmo. Mas só faço a trabalho. Que legal. Isso, beijo. Que legal, gente. Joana, vou ver. Meu filho é louco pelo Minecraft. A gente se chamou a corda tomar unha. Tá linda. Eles reparem tudo, né? É, né? Patrícia está lindo. Boa. Patrícia também falou que está muito lindo. Beijo. Maíra Cristina também. Patrícia de Piracicaba. Ma, Laura. Beijo para Manaus. Beijo para Manaus. Maravilha de bolo. Que talento, viu? Obrigado, gente. Pessoal, quem está conhecendo a Deia hoje, que não acompanha a Deia ainda, ela tem parte no Facebook e canal no YouTube e também no perfil do Instagram, os três com o mesmo nome. Tá? Curso Gordices da Deia Bolo. E quem quiser saber dos cursos, seja presencial ou online, mandem um WhatsApp por esse número aqui que a gente vai dar mais informações. Vou colocar um adaptador na minha manga. Querem aprender a colocar adaptador na manga? Qual é o bico? É um M. Ó. É, por favor. Qual a cor de amarelo e do verde? É corante em pó. Verde. É amarelo. E corante em pó amarelo. Para fins alimentícios da Arco. Ó. Acabei de colocar o adaptador na minha manga. Bruna Silva. Chantilinho ou só chantilinho? Só chantilinho gelado. Só chantilinho. A Deia não trabalha com chantilinho. Mas eu faço questão... Ó, gente. Ó. Mostra bem o bico, que depois eles vão perguntar qual é. É o da Celebrate 233. 233 da Celebrate. Ok? Pessoal, se vocês viram alguém nos comentários perguntando, vocês ajudem a gente a responder. Ajudem a gente a responder. Diz assim, ó. É 233 da... Da Celebrate. Mas a Wilton também tem menor. Só que o meu é da Celebrate. Eu ganhei da Celebrate. Natália, papel arroz especial, eu podia mandar para fora do Brasil. Mas ele falou. Pois é, gente. Mas não é fácil mandar coisa para fora do Brasil. Sabia? Mandar para o Brasil já está ruim. Você imagina para fora do Brasil. É verdade. Está demorando aqui. Vocês não têm noção como é que está para mandar dentro do Brasil. A Lu que eu diga. É. A Lu sempre tem problema com isso. Com Correio. Carina, tanta lindeza. Tô doida. Sandra, beijo para o Rio de Janeiro. De vez em quando faz um... Não. Fica aqui. Faz assim para o pessoal ver a lateral. Gabriela, o bolo mais lindo. Deu água na boca. Verônica compartilhou. Obrigado, Verônica. Tinha compartilhado. Juliana, que é o telefone. Ó. Vou mostrar aqui o WhatsApp da ideia rapidinho. Para informações... Somente informações de curso, tá, gente? A gente não responde perguntas no WhatsApp, tá? É. Não vai mandar um WhatsApp para mim perguntando como é que faz meu pão de ló. Quer aprender meu pão de ló? Quer aprender recheio gourmet? Tem que entrar no meu fã clube. É um grupo no Facebook chamado fã clube do curso Gordiças da Débora. Isso. Manda mensagem somente se vocês quiserem saber dos cursos da Débora. Seja presencial ou online, tá? Falando nisso, agenda aqui na Grande Floripa. Curso presencial sábado que vem, dia 9. Abrimos as inscrições ontem. Ah, é bem lembrado. E curso em Curitiba, em Porto Alegre temos uma vaga só, dia 22 de agora de junho. Mês que vem em Curitiba, dia 14, aliás, de julho. 18 de agosto, Recife. 15 de setembro, Belo Horizonte. Os cursos presenciais. E aqui nós temos quase todo sábado, né? E quem não mora nesses locais, temos curso online também. Vamos lá? Vamos lá, Tom? Vamos lá. Maria Elis, Déia, muito saúde para você. Obrigada, amor. Pra todo mundo, né? Isa Neston, fala pra Déia, manda beijo pra minha mãe, Terezinha. Oi, Terezinha. Beijo. Eu comecei agora a fazer bolo, eu queria saber mais com você. Daniela, você pode... Entra no meu canal no YouTube, tem curso online, tem curso presencial. André, Déia, seu curso é ótimo. Eu tenho vontade de fazer o curso de novo. Ô, amor, que bom. Onde é que ela fez meu curso, será? A Andréia, a Andréia Torpato fez os que sabem. Você pode vir de ajudante, Andréia. É, pode vir de ajudante. Aí nós ficamos de pio mais juntas. Tô achará, Torpato. Tem pra Minas, meu amor, Marilyn. Ô, meu amor, obrigada. Laúcio, acabei de fazer a sua receita com de ló, ficou ótimo. Ego. Mirele, compartilhou. Adriana Félix, tá lindo. Tayana Morim, beijo pra Salvador. Ego. Samara Cris, mandou o coraçãozinho. Não esqueça que quando você tá fazendo isso aqui em cima do bolo, isso aqui chama-se acabamento também. Joana, na região de Vandônia tem curso? Não, só online. É, por enquanto ainda não. Não temos ainda a previsão de... Giz Maria, manda o link do grupo. Não adianta eu mandar aqui porque não vai ficar no link clicável. Mas é só digitar lá na busca. Fã Clube, FATIL, espaço Clube com E, do curso Gordice da Dea Bolo. Ou se alguém não achar, pode mandar um WhatsApp que eu mando o link pelo WhatsApp. Neuci, libera de mim, mora em Capela. Ego. Curso em BH vai ser onde? Vai ser no... Eu nunca lembro o nome do bairro. Mas é perto da divisa com Nova Lima. Mas eu nunca sempre esqueço o nome do bairro. Casabranda? Não, Casabranda é no Recife. Casamarela. Casamarela. Que mais, crianças? Ana Paula, beijo pra você. Tom, é pra Mãe Deia. Ego. Juliana Miranda tá assistindo. Marilinho, eu adoro você. Beijo. Josi compartilhou também. Ego. Vamos compartilhar, gente? Josi Arden, que amo seus vídeos. Fica smart, essa bola é demais. Mãe Deia, como eu deixo ele bem lisinho como o seu? É bater ele num ponto que não fique cheio de ar, em velocidade média. E tira o ar com a própria espátula, não precisa nem ir pra batedeira de novo. Marilinho de Jesus, ego tá lindo. É, Nailia. Nossa, essa decoração que você tá fazendo por cima deve ser difícil, né? É chatinho, não é difícil. É treino. Ela tem que estar apertando, você tem que saber dosar o que você aperta, entendeu? Adriano. Adriano, você tem que calcular o custo do seu bolo pra saber quando você tem que cobrar. Não tem muito o que fazer nesse caso. A gente tem que dizer um valor e você, às vezes, gastou mais ou menos do que isso, né? Então, você tem que saber quanto você tá gastando primeiro. Alessandra Rodrigues, Conesa. Oi, Linda, te adoro. Oi. Adoro seus bolos. Oi. Natália, amor. Minha rosa com bico-mãe fica perfeito, mas com pétala não é legal. Você tinha dificuldade no início também? Muita dificuldade, nossa. Tinha vontade dela sentar e chorar. Ela desistiu de tentar fazer ela. Não desista. Se eu tivesse desistido hoje, eu não estaria dando curso. Não desista, mas não é fácil, não. Bico-pétala, pra mim, não era fácil. Rosa Zidó também quer ser ajudante. É, ela mora em Niterói. Mas ela é aluna? Ela se inscreveu no curso online. Não, tem que ser do presencial. Uau, que lindo, amei. Gracinha, dívida. Gostaram? Tá ficando bonito, gente? Isso, Vila da Serra. Obrigado, Cuscel. Isso mesmo. Espaço Essencial. Isso aí, esse local mesmo. Vila da Serra. Ah, Samara hoje não vai ter sorteio. Samara, querido. Suas Ângelas já compartilhou. Diego. Maridava, tá lindo mesmo. Leônia, ou Leônia, tá lindo, parabéns. Gostaram? Tô gostando. BH, no Vila da Serra. Obrigado, gente. Fabiana, um abraço pra você. Gente, não adianta, não deixe um número nos comentários, por favor, que a gente não entra em contato. A gente só responde quem manda mensagem pra gente, tá? Então, vocês têm que entrar em contato primeiro. Josi, Déia, posso usar o recheio rango pra fazer a toca mineira? Pode, vai ficar uma delícia. É, é, tem a Josiane, Marco Henrique, Patrícia, que limbeza de bolo. Deixa eu mostrar o lateral aqui também. Melho, tá lindo. Mais Ana Maria, lindo bolo. Josi falou que tá lindo também. Silvana, vou fazer um bolo com minha sogra. Qual recheio eu faço daí? Brigadeiro, quatro leites. Não tem erro, gente. Sayonara, como é que compartilha em modo público? Onde tem um botão de compartilhar ali, você clica lá, aí você vai perguntar se você quer compartilhar em um grupo, na página. E daí vai ter as opções lá, somente eu, amigos ou público. Josiane, beijo tom. Obrigado, Josiane, beijo pra você também. Marilu, espetacular, amei. Luara, tá lindíssimo. Giz Santos, te adoro ideia. Olha que lindo também, pelo que tá lindo. Olha, gente. Diana, tá muito lindo esse bolo. Diana Morim ficou show. Aí, se a decoração tá linda assim, imagina o sabor. Vocês estão compartilhando, gente, que tá caindo aí. A internet tá ficando ruim, será? Tá no 4G, Tom? Tá no 4G. Nivanda mandou beijo pra mim também. Beijo, Nivanda. Penha Ramos, tá lindo. Andresa, qual chantilly que você usa? Geralmente ela usa o rica. Às vezes ela usa o amelio também, quando não tem. Mas o marido, às vezes, é o rica. Gislane, por enquanto não temos previsão pra Cuiabá. A gente precisa arrumar um local primeiro. E público, bastante gente pequena em Cuiabá. Tem bastante também gente procurando. Aí a gente vai. Aí a gente vai avisar quando a gente for, tá? Manda beijo pra Cachoeira, doarinho. Gostaram? E major, para. Por que vocês estão gostando, Tom? Alessandra, o site do Bico é rafisaformas.com Vocês estão gostando, gente? Legur, Tom? Manda coraçãozinho. Ai, beijo, Tom. Obrigado, você mandou beijo. Essas graminhas estão lindas, eu amei esse Bico. Adriana, qual é o melhor corante pra colocar no chantilly, em pó ou líquido? Eu gosto do gel e do pimpó. Adereço, coração no meio do bolo, Andresa. Josi, obrigado, lindona. Não acabou ainda. Não acabou. Não saia porque não acabou. Pelo contrário, se puder compartilhar, compartilha com nós. Samara, qual é a marca do corante? O corante é o... A cola, né? É a cola. Cachoeira, é porque meus pão de ló quebram mesmo deixando na geladeira. Eles quebram? É. Não sei como é que você faz ele, né? Tem misericórdia que você faz. Tem lá, tá com a bola do curso online. É R$80,00. Manda o ato pra mais informações sobre o curso online ou curso presencial nesse número aqui. Vai mostrando a lateral que eu já tô indo aí, então. Tá. Vou mostrar aqui um pouquinho. Regiane de Muriaé. Giovana, moderadora, diz que tá lindo. Ego. Sandra e Regina Campagnolo, tá lindo também. E Nelci compartilhou. Camilo, parabéns. Irmãos abençoados, tô amando. Em cima, papel arroz. E foi usado o chantilly nas laterais, verde e amarelo. Em cima também, aqui no agrameio também é a chantilly. Fátima Moraes, compartilhei, tá lindíssimo. Regiane botou o botão. Eu tô procurando os acessórios pra colocar aí, tá, pessoal. Maria Inês, maravilha. Ego. Na Eli, bolo maravilhoso. Nando Siqueira, sim, amei. Ego. Fátima, marramos, oi, cheguei agora. Oi, Fátima, tudo bem? Você pode ver depois, desde o começo, tá? Vai ficar gravado aqui. E depois a gente vai pôr no YouTube também, nessa página aqui. Aderene da Silva, show de bola. Ego. Rosa Isidoro, compartilhou. Obrigado, Rosa, por compartilhar. Dilma também. Obrigado, Dilma. Aderene Gomes, maravilhoso. Eu tô tentando achar uns adereços aqui pra mostrar pra vocês como é que eu coloco. Fátima, para tudo, que lindo, mãe. Luciane, quantos dias dura o curso? Todos os cursos presenciais da Aderes não tem duração de um dia. Presencial aqui onde a gente tá, nós estamos em Santa Catarina. Mas a gente, também, se você mora longe, a gente vai ter mês que vem, esse mês em Porto Alegre, só tem mais uma vaga. Mês que vem em Curitiba, em Agosto no Recife e em Setembro em Belo Horizonte. São os cursos presenciais programados fora daqui, por enquanto. Ó. E aqui nós temos quase todo sábado. Tá se entendendo? Eu tô com um pão de lá de chocolate no forno. Receita de minha mãe, comendo de amanhã. Ego? Ego, aí sim. Show de bola. Sônia Holanda, lindo, amei. Katia Mari, show. Ego, tomara que arrasa tanto quanto você no mundo. Opa. Regiânico. Quando é o seu curso? Depende. O presencial aqui, aqui é dia 9, semana que vem, no caso, 9 de junho. Fora daqui, a gente depende do local. Então, no caso, manda o WhatsApp pra gente pra mais informações, tá? Alguém que perguntou se eu também faço bolas e cheias. Ah, jura? Não, eu filmo. Eu filmo e lavo a louça. Ai, nem lavo a louça não tá lavando. Eu sei. Ele só responde o WhatsApp, gente, que vocês mandam. Eu posto os vídeos no YouTube. É. Parabéns, tá lindo, Ego. Lindo, perfeito. Parabéns, Mano Deia. Ó. O que vocês estão achando? Mano Deia tá lindo. Fátima, obrigado por ajudar a responder. É, Lorena. Luara, aliás. Lorena, que lindo, desde o bolo, amei. Francisco, que muito lindo. Grazielli. Deia, como faz pro bolo não esfarelar no chantilly na hora de cobrir? Pro bolo não esfarelar? No chantilly na hora de cobrir. Eu tenho que saber cortar ele quando eu tirei ele da forma dele no esfarelo. Pelo menos comigo acontece isso. Você vai em BH, dá uma passada em mulher aí. Ó, gente. Francisco, poxa, só via live agora. Pois é, eu anunciei bastante na minha aula, meu. Você pode assistir depois gravada desde o começo, tá? Luciano, isso que são essas lovinhas, são de glacê real? São, é açúcar ou é pasta americana? Não, esse é pasta americana. É pasta americana. Essas florinhas são feitas de pasta americana. É... Deixa eu ver o que é mais aqui. Deia, você vai... Vai o bolo... Acho que o foco vai montar lá, velho. Será que ela quer saber? Cortado? Ah, vou comer. Esse bolo os alunos vão comer amanhã. Esse bolo é pro curso de amanhã, no curso presidencial, tá? No final do curso de amanhã, a gente vai cortar, vai comer no final do curso. Ah, eu só tenho três bolinhas e essa aqui é muito grande, eu acho. Você que faz as florzinhas, lindinhas, são de chocolate? Não, não sou eu que faço as florzinhas, gente. Será que eu coloco esse grandono aqui, Tom? É... Eu acho que ficaria pra você ficar aqui embaixo, eu acho, né? Aqui embaixo onde? No lugar dessa florzinha, né, Bruno? Não entendi. Isso não... Tira a florzinha e bota a bola, isso que eu quiser. Mas e se colocar no meio, não vai ficar bonito? Ah, as menorzinhas sim, mas que eu lavo muito grande... Eu acho que é feio, né? É, eu acho que não vai comer. Ó. Ah, que legal, derrubei e estraguei a... Eliane, como não passa o botão do meu comentário? Tem que aparecer aqui pra mim. Nem sempre aparece, Eliane. Faz oração. É. Cruza os dedos aqui quando aparecer, eu leio. Vocês acham que a gente faz isso por maldade? A gente quer ler todo mundo, imagina, é um prazer pra nós ler o nome de vocês. Patrícia, esses enfeites são comestíveis? São? Essas flores são de açúcar? São de pasta americana, não é verdade? José, ele tá lindo. Eu queria colocar alguma coisa azul no bolo. O problema, a gente não sabe o que é. Não parece o Galvão marrando. Será que isso é bom ou isso é ruim? E agora? Não sei se ele gosta do Galvão marrando. Também é, é. Tem que ver, tem que ver. 790 pessoas, não estão compartilhando pra nós, Tom. A galera, ficou perfeito. Acho que eles nem estão gostando da live. A Laura, tá linda assim. Mas eu já vou comprar os correntes, papel de arroz e a forma. Eu vou treinar a Ego. Dona Anice, maravilhoso, muito lindo. A Márcia, sujeira de pão, ela é grande no meio. É, ao lado do coração. No meio? É, em cima do papel de arroz. Boa. Tipo assim? Aonde compra essas florzinhas, Dé? Ó, aqui. Fátima, sabe, Dé? Eu tava tão triste, mas agora eu não estou mais vendo a sua live. Ô, amor. Ai, cara, onde é que eu enfio essa bolona aqui, gente? Não, mas acho que eu tiro a beleza do coração. É, né? Deixa ela aqui. Vamos ver se eu acho outra coisa. França. Compra na casa do confeiteiro. A Adriane perguntou. Ah, ela é daqui. Não, eu recebo do meu patrocinador. Isso, papel de arroz especial. Franciara, então, gente, se não fazer o mousse, ainda não. Ela ia fazer, mas acabou deixando... Por que que tu não fez o mousse? Não, fiz o mousse que não deu tempo de françar o bolo. 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 Não, mas esse é o papel de arroz que tá perfeito. Aline, Dé, o que você faz com o chantilly já batido? Eu congelo. Ela congela. Ai, não precisa colocar mais nada. Jo, tá show. A Terpana já compartilhou. Luzia também. Dé, já tá ótimo de enfeite. Vocês acham que eu devo parar de colocar coisa, então? É, acho que tá bom assim, né? Talvez no máximo uma bolinha do uso nas laterais, mas... Hã? Eu acho que eu vou deixar de colocar. Se tivesse uma pérolazinha azul ia ficar show também, né? Sim. Na ele, já compartilhei isso pra mandar lá. É pena que tá acabando. Ó, gente. Liana, compartilhei, mãezinha, mão de coração. Obrigada, amores. Não recebi avisar lá, cheguei agora. Você tá curtindo a página do Vamos Comer? Porque hoje a gente não tá na página da Dé, a gente tá em outra página. Pode ser isso também. Agora eu vou mostrar aí inteiro pra vocês. Lindo, lindo, não precisa colocar mais nada. Não colocaria a bola, tá lindo assim. Não colocaria, né? Dé, já tá lindo assim, não precisa de mais nada. Também, Raquel. Qual o cheque que você tá usando? É quatro leites e brigadeiro gourmet. Deixa sem a bola, tá lindo assim, Gisele falou. A Rose amou o bolo. Quer que eu vá na frente? Pode mostrar. Olha aqui. Ó. Vamos lá. Ó, gente. Tá mostrando ali. Posso filmar um pouquinho, então? Pode, tá? Aí. Ó, gente. Olha que lindo. Olha. Agora sou eu. Ó. Olha só. O que vocês acharam? Obrigada pra quem tá compartilhando. A Georgina já compartilhou. Ó. Eu coloco no meu corpo. A mão pra ela não tremer. Tá vendo como a imagem tá parada? Tá vendo? Ó, gente. Ó. A voz é do Tom. Ele não faz bolo. É. Olha que bonitinho. Eu sou o narrador. Primeira vez que alguém falou que eu pareço que eu arrombando. Vocês gostaram, gente? Ó. Olha que coisinha mais linda. Depois de congelado, ainda serve chantilly? Serve, Sara. Toda minha live de sábado eu ensino isso, Sara. Amanhã tem live lá na minha página. Curso Gordiças da Daia Boulos. Não esqueça. Obrigada ao Bruno. Dessa página que vocês estão assistindo aqui. Como é o nome da página, Tom? Vamos comer. Vamos comer oficial, não é, Tom? Isso. Vamos comer oficial. Muito obrigada ao Bruno pelo convite. Ó. E aí? Ah, vê se a mãe não é coisa macho querida. Arrasou, sua linda. Que bonitinha. Ó. Tira aquelas duas cadeiras e bota num canto aqui pra mim, por favor. Ó, gente. Ó, que lindo. Fechou? Agora, Tom, é com você. Segura aí que agora eu vou lá me despedir. Vamos comer bem, hein? Eu gostei do nome. Ó. Deixa eu colocar aqui. Vamos tirar isso aqui. Tá bom? Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por ter assistido mais uma vez. Você que tá assistindo o meu canal no YouTube, se você gostou, dá um likezinho assim. Se não gostou, dá sim de novo pra ajudar nós. Tá bom? Gente, minha página é Curso Gordícias da Deia Bolos. Tá bom? Não esqueça. Lá, nesse número, você tem informações somente de cursos online, cursos presencial. Curso aqui no meu ateliê, que é na Grande Florianópolis. Meu curso é dedicado para iniciantes em confeitaria. A galera perguntou que horas da manhã lá. Eu acho que umas três horas, mais ou menos. A hora que eu faço várias lives no sábado, porque eu tô dando curso aqui pra seis alunos. Amanhã você vai aprender a decorar seis bolos. Tá bom? Eu só mando o curso aqui no sábado quando eu tô viajando pelo Brasil dando curso. Tá? Nossa agenda pra Porto Alegre já tá fechada, tá? Nossa agenda pra Curitiba tem vagas. Nossa agenda pra Minas Gerais tem vagas. E nossa agenda pro Recife tem vagas. Quer saber quantas vagas tem? Quer saber a forma de pagamento? Quer saber como é que faz pra se inscrever no meu curso presencial? Pra eu ir lá na sua cidade, pegar na sua mão e ensinar você a confeitar? Gente, entre em contato por esse número de WhatsApp aqui, ó. Ok? Tá aqui o número. Tá bom? Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês mais uma vez. Obrigada de coração. Tamo junto. Vou me preparar que amanhã eu tenho mais um curso de nove horas. Tá bom, criança? Ó. Beijo e vamos agradecer mais uma vez ao dono da página, que é o Bruno. Obrigada por ter nos convidado. Beijo. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.